Olá, estamos em um bate-papo com Aleph Luanda Silva, mas seu nome artístico é Aleph Conter. Por quê? Muitos ficam perguntando por que Aleph Conter. Então, foi um presente que ganhei de um antigo professor meu de canto, o nome dele é Dilson, ele lia muito o livro e ele estava lendo um livro em francês. Daí, então, ele descobriu um garoto na história desse livro que tinha um nome chamado Caio Conter. Ele usou o seu segundo nome e me deu de presente e hoje está aí, Aleph Conter. A história desse nome é justamente dessa aí, desse meu antigo professor de canto popular. Um beijo, é Dilson. Agora vamos para um recado muito importante da Ortoestética Paudalho. Olá, pessoal. Me chamo doutor Felipe Guedes, da Ortoestética Paudalho. E hoje eu vim falar um pouco da nossa recepção dos pacientes aqui na clínica. A gente está seguindo todo um padrão que o governo do estado exige em relação à segurança. Todos os nossos pacientes têm que entrar de máscara e permanecer na clínica de máscara. A gente faz uma recepção de que forma? Quando o paciente entra, a gente vê como é que está a saturação dele, que é a oxigenação, os batimentos do paciente. A gente já está adquirindo agora também um termômetro digital. Se a temperatura do paciente estiver acima de 37,5 graus, o atendimento do paciente, infelizmente, ele é cancelado. Recomendado ao paciente ficar 15 dias em casa. Já na sala, o atendimento, ele é feito de que forma? A gente usa um bastidor de proteção, um bastidor de bordado, de proteção, juntamente com uma saia de TNT de gramatura 40 ou superior, juntamente com um plástico transparente, para a gente poder ver toda a boca do paciente. A cada paciente, a gente faz a troca desse bastidor de proteção. Então, essa saia de TNT, ela é imergida em uma solução de água e água sanitária durante 30 ou 40 minutos. A gente coloca para secar, depois a gente embala e coloca para esterilizar. Espero que se cuidem, usem máscara, que é muito importante. Fiquem com Deus e venham visitar a Hortoestética Pau Dálio. A Clínica Hortoestética Pau Dálio fica na Rua Senador Pinheiro Ramos, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pau Dálio. Entre em contato no número 997-3177-60. Eu vi em suas redes sociais que você trabalha como modelo fotográfico. Como foi que você começou? Então, Regina, como é que eu comecei com esse trabalho de modelo fotográfico? Aos 14 anos de idade, a minha mãe viu que eu teria um potencial, por estética, de enganjar como modelo fotográfico. Daí, então, eu fui inscrito na Modelo Brasil, que tem a direção do Hélio Pantera. Daí, então, participei de um concurso e fiquei em quinto lugar. Mas, ao decorrer do tempo, como as oportunidades eram muito poucas, foi me fugindo, sabe? Um pouco esse interesse de poder ingressar nessa minha carreira de modelo fotográfico. Mas, mesmo assim, eu ando a fazer os meus trabalhos junto com parceria com outros artistas regionais para poder concluir um pouco das coisas que eu gosto, né? Porque eu amo fotografia, amo direção de arte, amo música, amo tudo que seja relacionado a esse meio artístico. Quais foram as suas dificuldades no percorrer de sua carreira? Então, a minha maior dificuldade na minha carreira, Regina, foi mais em relação à aceitação ao meio da música, né? Porque quando você se lança como artista, as coisas não é bem do jeito que a gente imagina que vai acontecer. Pessoas olham para você com outros olhares, outras pessoas amam o que você faz, sabe? No meu caso, deu para perceber comigo, que eu acho que pela voz suave que eu tenho, por ser um pouco aveludada, minha voz suave, isso fez com que o povo se aproximasse mais de mim, sabe? Mas, portanto, tem aquelas outras pessoas que têm uma visão completamente diferente do que você imagina. Mas a maior dificuldade que eu tive foi em relação aos meus estudos com a música. Por quê? Eu corri muito perigo, sofri assalto, bandidos correram atrás de mim para querer me assaltar. Então, tipo, essa daí foi a minha maior dificuldade. Enquanto a projeção, como eu posso fazer na minha carreira, como eu poderia ingressar, sobre show, essas coisas, as pessoas sempre foram bem legais comigo, sempre contrataram, sempre andei fazer show. Agora, infelizmente, né? Está aí a pandemia e a gente não está podendo fazer nada a não ser trabalhar pelo meio digital. No próximo episódio, vamos falar sobre os lucas do compositor. E também ouvir uma boa música. Até breve!